E aí galera, tranquilo? Novo projeto do canal, tá? Deixa eu desligar aqui. A gente vai começar a criar peixe aqui, galera. Aqui no sítio do meu sogro. A gente achou essa caixa d'água, tava parada ali faz tempo. Deve ser, sei lá, mais de 500 litros, viu? Essa caixa d'água aqui. E a gente vai usar ela pra começar a engordar os peixinhos. Porque do lado de lá do barranco, da cerca, não sei se vai dar pra ver, mas tem um açude ali. Tem umas tilápias grandes, mas é muito difícil de pegar elas. E a gente vai começar a soltar peixe ali. Então a gente vai começar a engordar aqui, nem que fosse tilápia por enquanto. Então a gente vai começar a engordar elas aqui. Depois a gente vai começar a comprar uns pacuzinhos, uns tambinhas pintados. Esses peixes que eu vou começar a engordar aqui também, tá? Porque acho que engordar aqui é mais fácil do que engordar lá no açude, que tem muito peixinho pequeno lá. Então é difícil de pegar. Então no momento a gente vai pegar essa tilapinha pequena, beleza? Vai catar outro açude, vai jogar aqui. Essa água aqui vem do açude, então é a mesma água e fica correndo o dia inteiro aqui. Então não vai ter problema com a oxigenação da água. E o ladrão vai... deixa eu explicar como vai funcionar. Essa mangueira preta aqui, ela vem de lá de cima do açude. Entendeu? Vem de lá. Aí vai cair aqui como se fosse uma bomba d'água, oxigenando. A gente abre aqui o registro e solta o canto de água que quiser, certo? Aí daqui, o ladrão por enquanto vai ficar aqui mesmo. Vai sair aqui pelo vãozinho que vai ter aqui. Porque a gente tá com medo da tilapinha muito pequenininha cair pelo ladrão, entendeu? O ladrão é onde que sai a água, tá? Então a gente fez só uma valetinha aqui pra água escorrer lá pra baixo. E... e é isso aí. A água aqui é cristalina, limpinha. Então não vai ter problema com... E eu acho que não vai ter problema nenhum com a qualidade da água. E... A gente vai colocar um sombrite em cima, porque tem bastante garça, biguá, essas coisas, pra não comer os peixinhos. E vamos engordar com ração. Beleza? E a hora que engordar... Vai ter peixe pra comer e peixe pra soltar de volta no lago maior. Que eu acho que ele vai crescer mais rápido engordando aqui. Fora os que a gente vai comprar e soltar aqui pra engordar, tá? Aí, mais pra frente, eu trago o vídeo de... Dos outros peixes que eu comprar pra soltar aqui, certo? É... por enquanto a gente vai tentar pescar umas tilapinhas ali em cima mesmo. Hoje tá difícil, a água tá muito limpa, muito, muito limpa. Depois eu vou filmar o lago pra vocês verem. É... água é muito limpa lá. E os peixinhos não tão encostando. Bem, agora é meio dia quase, uma hora mais ou menos. Tá um horário ruim de pescar. Então... Até de tarde a gente vai tentar soltar uns peixinhos. Se a gente conseguir pegar, eu mostro aqui pra vocês. É... a soltura dos peixes também, certo? A gente já começa hoje no canal já. A... a criar os peixes aqui. Aí a gente vai trazendo uma série. Certo? De... Criando os peixinhos. Beleza? Engordando eles. E eu acho que vai ser um... Um projetinho legal pro canal. O canal tá começando agora, então... Já se inscreve aí se tá gostando da ideia. Tem vídeo de pesqueiro. Vamos ter... Vamos trazer vídeo de açude também. Pescando traíra no artificial. Tucunaré. Essas coisas pra gente achar um açude bom pra pescar. Beleza? Então é isso, galera. Então vamos... Tentar pegar uns peixinhos lá no açude principal. Se a gente conseguir, a gente solta aqui, beleza? Mais tarde eu volto. Falou, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aí galera, pegamos 17 tilapinhas ali no açude de cima, e agora a gente vai soltar aqui no tanque, na caixa d'água, beleza? Agora eu vou tirar um pouquinho da água do borde, acho que quem mexe com aquário já vai saber já, mas sempre quando for colocar peixe em água diferente daquele stan, tem que fazer uma TPA não, a aclimatação deles, então vou colocar um pouquinho de água aqui dentro da caixa d'água, só um pouquinho, só para eles acostumarem com a água, esperar um pouquinho, e já dá para soltar eles. Aí galera, já aclimatou eles já, agora eu vou tentar soltar eles. Vou mostrar para você. Não limpinha? Olha galera, tem bastante tilapinhas desse tamanzinho aqui, bem pequenininha. Então vamos ver o que vai ficar daqui a um tempo. Essa linha preta de minhoca. E aí galera, tem umas maiorzinhas, mas não quer vim não, vamos soltar elas. Tem um pouco... Tem um tempo? E aí galera, foi só um pouquinho só de peixe, mas a gente vai continuar pescando e soltando aqui, tá? E eu vou comprar alguns peixes diferentes pra soltar também. A cor coisa vocês deixem aí na descrição do vídeo, nos comentários, o que vocês acham que eu devo soltar aqui na caixa d'água. E é o mesmo projeto pro canal, tá galera? Então espero que vocês gostem, deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto, falou? E aí